Programação genérica Quando eu falei para vocês sobre generics Eu resolvi tratar o assunto de uma forma mais abrangente Ou seja, tentar falar além do Java E mostrar para vocês o que está envolvido Quando a gente fala de programação genérica E eu cheguei à conclusão Que é bem difícil Porque é um termo muito amplo E muita gente faz muita coisa nessa área Por isso, o meu compromisso hoje Não é falar de programação genérica em geral Mas falar de um tipo de programação genérica específica Chamada Data Type Generic Program Que é justamente o que o generics faz E os templates do C, não sei se é só isso Talvez sejam mais amplos Mas pelo menos no generics do Java A gente está falando de Data Type Bom, então Tem um famoso Tem um artigo interessante do Bertrand Mayer Certo? Ele está referenciado no final desses slides O Bertrand Mayer é um cara Que tem um livro Que está no plano de curso de vocês Object Oriented Software Construction Acho que é o nome E se você quer dizer Que entende alguma coisa de orientação objeto Você tem que ler esse livro Porque ele fala das coisas que a gente viu nessa disciplina Mas muito, muito, muito mais Ele faz todo um histórico Ele analisa a evolução dos conceitos Na área de orientação objeto Ele mostra como é que cada coisa foi surgindo Os prós e contras Então ele é um cara Que na minha concepção É um dos maiores entendedores do assunto Se não é o maior Tá? E aí ele escreveu um artigo em 86 Muito interessante Que ele fala Ele confronta Generalidade Eu não sei se dá para traduzir como generalidade Porque em inglês existe a palavra generality Tá? Ele se chama de generosity Genericity Que eu não sei como traduzir Então eu deixei em inglês Tá? Versus herança E é um artigo que vale a pena É bem bacana Então ele fala assim Olha Quando você usa genericity Tá? É... Você quer que os elementos Certo? Tenham mais de uma interpretação Dependendo dos parâmetros Certo? Então note Quem define a forma diferente de interpretar É o parâmetro Certo? E não Quem você chama E herança É uma forma de você definir Elementos pela extensão E restrição de coisas prévias Tá certo? E uma coisa que ele fala nesse artigo Que eu acho sensacional é Os dois casos Têm alguma forma de polimorfismo Então se você pensar bem A ideia do polimorfismo É aquela coisa do seguinte A depender Do contexto Eu me comporto de uma forma diferente Eu tenho várias formas Eu sou polimorfo Então De uma certa maneira Quando a gente trabalha com genericity Não é? A gente tá tratando de um jeito diferente De fazer polimorfismo Certo? Bom Mas o termo Ele realmente é muito amplo Por exemplo Tem um artigo do Gibbons Que fala de Data Type Generic Programming E é dele que eu peguei Esse termo Porque ele fala De programação genérica Certo? E ele diz Olha, cara Tem várias maneiras De fazer programação genérica Ele tem Polimorfismo paramétrico Abstração de dados Metaprogramação Eu não sei nem Se vai dar tempo De a gente ver Tudo isso aqui Certo? Mas tudo isso São formas De falar de programação genérica Autores defendem Quem são meios De falar de programação genérica Por isso que a aula de hoje Ela não vai tratar De todas essas formas Ela vai Se concentrar No Data Type Tá? E o que que vem assim É um Data Type? Pra você entender O que é um Data Type Esse artigo Eu acho isso muito bom Ele dá um exemplo Que eu adaptei aqui Pra esse contexto Que é O que é generalidade Por valor Certo? Pra entender O conceito de generalidade Então todas as linguagens De programação Tem generalidade por valor Todas Certo? E o que que é generalidade Por valor? É a coisa mais simples Em programação Suponha que você quer fazer É um meio De imprimir travessões Certo? Só que Pode ter vários tamanhos Né? Mas eu posso ter Um travessão de três caracteres Eu posso ter Um travessão de dez Então você abstrai Um algoritmo Mas você parametriza ele Por um valor Você diz Olha Se o tamanho for um Você mostra um Se o tamanho for dez Você mostra dez Então vocês estão vendo Aqui embaixo Como é que eu faço isso Em qualquer linguagem? Eu vou criar uma função E essa função Vai receber um parâmetro Com valor E o qual o algoritmo Se comporta diferente A depender do valor Dos valores Dos parâmetros Então toda vez que eu uso Funções com parâmetros Eu estou criando Uma generalidade por valor Né? Eu estou criando Alguma abstração Que eu digo Olha Esse cara Ele vai se comportar Diferente A depender do valor Dos parâmetros Apenas o valor Certo? Então isso é o que a gente Pode chamar de generalidade Por valor E o que é a generalidade Por tipo? Bom, a generalidade Por tipo Já é diferente Porque ela não existe Em todas as linguagens Tá? E a cada linguagem Isso foi feito De uma forma diferente Então não dá Para eu tratar aqui De uma forma genérica Certo? É claro que alguns Desses artigos Eles tentam Discutir genericamente O que é Mas francamente Eu acho que não vale a pena A gente entrar nesse detalhe aqui Mas a generalidade Por tipo É uma forma em que Quer dizer A forma de usar ela Depende da linguagem É por isso que hoje A gente vai falar Bom A Wikipedia diz Que a ML é pioneira Não sei Mas Parece que faz sentido Ela implementou isso Em 1973 Depois o Ada Tem mais de uma referência Que fala que o Ada Usa isso No 100++ A gente tem os templates Que o Oscar vai apresentar E no Java A gente tem o Genetics Que é uma forma De fazer generalidade Por tipo Então agora A gente entra Mais formalmente No Java Genetics A gente já tinha falado Um pouco De uma forma Que acabou Ficando bem confusa Em uma aula E hoje eu vou melhorar Essa apresentação Então O que é o Java Genetics O Java Genetics É uma forma De fazer generalidade Por tipo Certo Ele foi introduzido No JDK 1.5 E você Declara uma intenção De tipo Certo E você pode Em tempo de compilação Fazer verificações Certo E isso ajuda A reduzir erros No código Toda vez que você Vai usar o Genetics Para você saber Que naquele ponto Cabe um Genetics Você vai usar O menor maior Certo Então O menor maior Vai me dizer Que aquela função Ou seja lá O que eu estiver fazendo Está habilitada Para usar Genetics Certo O Genetics Ele é uma área grande Tem uma variedade Enorme de formas Certo Eu não vou entrar Em todas elas Certo Porque a minha intenção Aqui não é Tratar exaustivamente De tudo que você pode Fazer em Genetics Certo Eu vou mostrar Um subconjunto De Genetics Tá Depois que se couber A gente expande mais E mostra outras coisas Mas em princípio Eu vou mostrar Um subconjunto O primeiro Eu já tinha mostrado É como é que você Usa Genetics Por exemplo Em classes que já existem Certo Então se você pegar Uma classe que já existe Deixa eu abrir aqui O Eclipse Eu não tinha aberto Se você pegar Uma classe que já existe Tá E que usa Genetics Você vai ter que De alguma maneira Dizer para essa classe Tá certo Qual é o tipo Qual é o tipo Que você Tá Você tem intenção De usar Naquela classe Tá Então o princípio básico É o seguinte Eu quero fazer Um algoritmo Certo Esse algoritmo É um algoritmo Um genérico Então ele funciona Em alguns casos Que nem aquela abstração Que a gente fez Quando a gente fez O The Incredible Abstract Machine Lembram? Que eu queria fazer Uma classificação Para qualquer Não Não era uma classificação Era um negócio Para percorrer Qualquer tipo De estrutura Ali eu não estava Usando o Genetics Eu estava fazendo Uma abstração Do ponto de vista Da estrutura Que estava por baixo É outro tipo De generalização Aqui Eu quero Apenas generalizar O tipo Certo Então vamos lá Eu acrescentei Aqui uma categoria Chamada C09 Genérica Tá Bom Aqui tem o por valor Se alguém quiser rodar É aquele que eu mostrei No slide E aqui eu tenho Usando o Genetics No usando o Genetics Eu tenho um exemplo Sem Genetics Por exemplo A classe Vector Certo? Como é que eu sei Que alguma coisa Tem Genetics? Bom Se você for Na documentação Do Java Certo? Ah Não dá para abrir aqui Será que eu consigo Abrir aqui Não É que eu não estou Com ele no cache Bom Eu não estou com ele No cache Eu não vou conseguir abrir É Se você for Na documentação Do Java Ah Eu acho que Se eu parar Aqui em cima É Ele vai mostrar A documentação Tá É Você vai ver Que ele fala assim Olha Esse é um vector Ele teria que ser Tipado por um Genetics Certo? O que quer dizer Ser tipado por um Genetics? Bom No caso do vector Ele aceita Que você não use o Genetics Se você quiser Mas ele vai te dar um warning Aqui Vai te encher a paciência Tá vendo? Porque o vector É uma estrutura Que guarda É Exclusiva É Guarda Objetos Certo? Em princípio Quando o vector Foi criado Não importa Qual é o objeto Você podia guardar Qualquer coisa Certo? Só que aí Entra um problema Que como é que a gente faz Por exemplo E aí Isso eu queria mostrar Para vocês agora Eu não preparei slides Para isso Mas eu queria mostrar Para vocês Que é o que a gente Chama de wrapping Certo? Então eu vou mostrar O wrapping No código Certo? O que que vem a ser O wrapping? É um assunto paralelo Não tem a ver Com o Genetics Quer dizer Não é que não tem a ver Mas é importante Para você saber Genetics Mas é um assunto Ortogonal É uma coisa Diferente Tá certo? Então o wrapping É uma Uma estratégia Que o Java criou Para contornar A seguinte questão Se você pegar Uma linguagem Orientada a objetos Vamos dizer Entre aspas O que o pessoal Chama de pura Como sei lá O small talk Tá certo? Tudo é um objeto Ok? Tudo é um objeto Qual é o problema De tudo ser um objeto? Certo? Bom Se você vai fazer isso O número inteiro Tem que ser um objeto Tá? E no small talk É assim O problema é Performance Porque pensem o seguinte Se todo número inteiro É um objeto Significa que eu preciso ter O número Certo? E eu preciso ter Um ponteiro Para essa instância Do objeto Do número Tem que ter Toda Toda A carga Lá Da representação Do objeto E um ponteiro Para esse cara Então eu vou Acrescentar um overhead No número inteiro Que é mais do que O próprio número inteiro Certo? Quando você vai fazer Computação intensiva Matrizes grandes Coisas grandes Cara Isso É desastroso Certo? É por isso que o Java Tem os tipos de dados Simples Certo? Então Vamos montar aqui Um exemplo Só para vocês entenderem O que eu estou falando Então vamos lá Vamos brincar um pouquinho De wrap Por exemplo Imaginem que eu tenho Um inteiro X Igual a 10 Certo? Bom Qual é a representação Interna disso No Java? Ele vai ter um espaço Equivalente ao inteiro E vai guardar esse inteiro E acabou E boa Certo? O problema É que quando eu quero Generalizar objetos Por exemplo Eu quero colocar um X Num vector Eu tenho um problema Eu não consigo Colocar o X no vector Porque o vector Ele guarda objetos E Os inteiros Os tipos básicos Do Java Eles não são objetos Por uma questão de Performance E armazenamento E armazenamento Então os tipos básicos Boolean Int Todos esses que são em minúscula Eles não são objetos O string é um objeto Se é o S maiúsculo Porque é uma classe String Certo? Mas os tipos básicos Não são Tá certo? Bom Como é que eu resolvo isso? Existe uma classe Integer Que é equivalente A classe int Certo? Que é a classe Em que Que faz o wrapping Do inteiro Ele transforma o seu inteiro Num objeto Certo? Então eu posso Por exemplo Fazer um new Integer Porque é uma classe Eu instancio normalmente Com o objeto E no construtor Eu passo com o parâmetro Inteiro que eu quero Então Esse cara de baixo É equivalente Ao cara de cima Fazendo wrapping Ok? E aí Sendo isso Um objeto De uma classe Eu posso tratar Como qualquer outro objeto Por exemplo Se eu tenho um vector Eu posso colocar inteiros Neste vector Certo? Se eu tenho um E aí eu posso fazer isso Como qualquer outra coisa O Java Ele tem o que a gente chama Hoje Nas versões mais modernas O wrapping automático Certo? O que é o wrapping automático? Se você fizer Integer Tá? W XWA De automático Certo? E atribuir a ele 10 Certo? O Java vai aceitar Incrivelmente Por que ele aceita Incrivelmente? Porque ele sabe Que dá pra fazer O wrapping Certo? Então ele automaticamente Instancia um objeto E coloca o 10 Dentro desse objeto Ele faz Ele Essa linha É exatamente A mesma coisa Da de cima É equivalente Eles fazem exatamente A mesma coisa Só que ele faz Wrapping automático A vantagem do wrapping automático É evitar Que você escreva demais No código Certo? É por isso que tem gente Que diz assim Ah André Você falou que o vector Só aceita em objeto Eu botei um inteiro direto Ele aceitou Ele aceitou Porque fez wrapping automático Tá? Na hora que você passou O número como parâmetro O vector foi lá Fez o wrapping automático E guardou o objeto Mas ele só usa o objeto Entendendo? Ele faz Diswrapping automático Também Certo? Então Por exemplo Se eu fizer um int É X A Que é o X wrapping automático Certo? E se é que ele é X W Ele vai fazer Diswrapping automático Então ele vai tirar do objeto E vai tacar no inteiro Mas isso é novo Os javas mais antigos Eles não faziam isso Tá? Então ele faz Um diswrapping automático Também Tá? É claro que Ele se esforça ao máximo Tem hora que ele não consegue Deduzir Vai te encher o saco Pra você Tá? Mas onde ele conseguir Deduzir Ele faz Tá? Certo? Beleza? Todo mundo entendeu O que é wrapping? Tá? É porque o wrapping Ele vai ser importante Pra umas coisas Que a gente vai fazer aqui Bom É Aí voltando Ao generics agora Certo? É O generics Aceita qualquer objeto Inclusive inteiros Fazendo wrapping Em reais Qualquer coisa Que você botar nele Ele aceita Quando você declara ele assim Aí vocês estão vendo aqui Tá vendo? É Por exemplo Ali um número Pelo teclado É Bom Aqui eu forcei Esse cara a ser um inteiro Tá? Eu peguei a entrada de dados E forcei a ser um inteiro Se não for inteiro Ele vai dar um erro aqui Na hora Né? Porque na hora que der Esse new integer Ele vai tentar pegar Esse string Transformar no inteiro Certo? Então o que que é O que que esse código faz? Ele coloca os números Numa lista E depois ele pega Esses números E soma Tá? É claro que Todo esse código Ele foi feito Pre-wrapping automático Certo? Então Vocês estão vendo Que eu estou fazendo Isso aqui É Na hora que eu fiz Na hora que eu faço O Diswrap Se eu quiser fazer O Diswrap Sem ser automático Eu tenho que pegar O objeto E chamar essa função IntValue Tá vendo? Porque ela Faz o Diswrap Ele transforma O objeto inteiro Num número inteiro Certo? E aí pra cada tipo Tem o próprio nome Né? FloatValue DoubleValue E assim por diante Certo? Bom O vector Ele tem algumas Deficiências Se você usar Desse jeito Certo? Primeiro Se eu tacar Num vetor Alguma coisa Que não seja Um número inteiro Ele vai aceitar Certo? No meu código Não Porque eu dei Esse new Integer Tá certo? Mas se alguém Tacasse alguma coisa Aqui no círculo inteiro Em outro lugar Ele aceitaria Porque ele aceita Só objetos Então ele não está Nem aí Pra classe do objeto Certo? Na hora Que eu vou Pegar O resultado Eu sou obrigado A fazer um cast Tá vendo? O cast aqui O cast Eu acho que eu já tinha Falado pra vocês De cast ou não? Não tinha falado de cast? Se você não usa Generics Por exemplo O vector antigo Que não usava Generics Ele retorna pra você Um object Em geral Um object Certo? O que acontece É que se você tentar Atribuir direto O Java vai dizer Peraí Tem algum problema aqui Porque esse cara Você disse que é object E esse cara é integer São diferentes os tipos Eu não aceito Tá? Então ele vai te encher O saco Generics Não batem Certo? Aí você pode fazer Isso aqui O que é isso aqui? É um cast E o que é um cast? Você diz Eu Programador Garanto pra você Java Que isto é um integer Você dá uma garantia Pra ele Dá uma carta de garantia Isto é um integer Certo? E aí o Java diz Bom Você tá falando Você é autoridade Você é quem manda no pedaço Eu aceito Então ele Converte pro integer E acabou Certo? Converte não Ele entende Que isso é um integer Certo? Ah André E se não for Exception? Ele dispara uma exception Dizendo Algum Não lembro o que que é Mas ele vai dar uma exception Dizendo Olha o tipo É incompatível Você fez um cast Eu acho que é um Invalid cast Exception Class cast Exception Então ele vai dizer Pra você É Gabriel é minha referência Aqui do Java Eu não preciso Estar na internet Eu pergunto pra ele Ele vai falando Então ele dá um classic Exception Que é Não Você disse que é esse tipo Mas não é Na hora da execução Ele faz isso Que é a única hora Que ele vai saber Que deu errado Certo? Bom Aí Os programadores Java Disseram Pô A gente precisa fazer Um negócio mais consistente Porque a comunidade Java E é importante Quando vocês falarem Quando vocês virem Go Na próxima aula Vocês vão ver a diferença A comunidade Java Ela é o que a gente chama De De O type checking É estrito Tá? O Java ele quer saber De tudo Ele fica testando Tipo não é Não aceito Não é Não aceito Tem gente que é a favor disso Porque diz Quando você faz o código assim Você tem certeza Que ele está certo Se eu quero 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 Certo? Tem gente que diz Cara O Java faz você perder Muito tempo Contornando Esta tranqueira Da tipagem Certo? Então você pega O JavaScript da vida É o inverso Certo? Ele não quer saber Vai passando aí Você passa E eu tento resolver Se não der pra resolver Eu dou erro de execução Mas se der Eu faço Eu tento Eu vou até mostrar Um dia um vídeo pra vocês aqui Das barbaridades Que o JavaScript faz Tentando fazer conversões Que ele acha que dá pra fazer Certo? Ele faz coisa do tipo Você passou uma string Que tem um inteiro dentro E você atribuiu uma variável Ou alguém que está esperando Um inteiro Ele vai tentar tirar Um inteiro dali Ele faz isso Certo? Oi? Esse método A gente pede aí Ele faz o diswrap também Oi? Esse método A gente pede aqui Você faz o outro rap? Não Ele pegou Ele está no objeto Ele transforma em inteiro É No inteiro simples É o que faz o diswrap Isso Então é Aquele lá Eu fiz um diswrap Automático Naquele exemplo aqui Eu fiz um unwrap Automático aqui Mas como é que seria O unwrap Sem ser automático? O unwrap Sem ser automático Seria Int XU No tempo que não existia Unwrap manual Vocês acham XW Ponto Int Value Você tinha que fazer isso Tá vendo? Isso é o unwrap Sem ser automático Você tinha que fazer no braço Antigamente Era sempre no braço Entendeu? Beleza Certo? Então Ele é Chatinho E ele exige Mas não está bom O pessoal fala Não está bom Não está bom por quê? Porque ele não está verificando o tipo Na hora de botar no vetor Ele não está verificando Ele está aceitando qualquer coisa E vai dar problema na execução Aí o cara fala Não Isso aí não está bom Como a comunidade AVA Ela gosta desse negócio De verificação De tipo Aí surge o genérico A ideia é o seguinte Eu quero fazer o negócio Mas Eu quero fazer genérico Mas eu quero garantir Que vai ser aquele tipo Certo? Mas eu não quero garantir isso Na hora de escrever o código Eu quero garantir isso Na hora de usar Então na hora de usar O usuário diz Prezado Java Meu compromisso é usar integer Certo? E aí Como você disse Que o compromisso é esse Na hora de compilar O Java Vai garantir Que aquela porcaria é integer Certo? Se não for Vai dar erro de compilação Já na compilação Você não precisa esperar executar Para dar problema Certo? Aí Eu posso fazer isso O vector Ele aceita genérico Como o vector Aceita genérico Na hora que eu declaro vector Eu ponho lá Integer Aí eu digo Prezado Java Eu sei que você está me fornecendo Um vetor de objeto genérico Tá? Mas eu gostaria de lhe dizer Que eu me comprometo A só colocar aí dentro Inteiros Ponto Certo? Aí o Java fala Olha lá o que você vai fazer Porque aí eu vou pegar no seu pé Bom Aí Eu faço assim Nil Aí na hora que eu dou um nil Eu vou instanciar o objeto Mas por que eu tenho que repetir Integer no nil Se eu Já disse que esta porcaria É integer Né? É porque é o seguinte Aqui Certo? Tem uma sutileza Que é a mesma coisa Que a gente faz em herança Certo? Eu posso declarar Com um generics Mais amplo E instanciar Com um generics Herdeiro Mais restrito Por exemplo Integer A classe integer É a herdeira De uma classe maior Chamada number Que envolve todos os números Certo? Tá? Float e tal Eu poderia declarar Um vector number E instanciar Com um integer? Eu posso Certo? Então é a mesma coisa Eu posso declarar Com uma Da mesma forma Que eu posso declarar Alguma coisa Com uma superclasse E instanciar Numa subclasse Eu posso declarar Alguma coisa Usando generics De uma superclasse E instanciar Com generics De uma subclasse O contrário Não pode Do mesmo jeito Que em orientação Objeto Não pode Ou que em herança Não pode fazer o contrário Certo? Ah, mas por que Alguém faria isso? Pelas mesmas razões Que alguém faria A coisa na herança Tá certo? Às vezes você quer Você quer declarar Num nível mais amplo E deixar que o cara Debaixo declare Em alguma Instancia Em algum subconjunto Ali embaixo Tá certo? É por isso que você tem Que repetir duas vezes Na hora de declarar E na hora de instanciar Certo? Bom Na hora que eu instanciei Agora Eu só posso botar inteiro Nesse vetor E acabou Certo? Bom Por exemplo Vocês estão vendo aqui Que eu estou dando Integer New integer Entrada Aqui eu não estou usando Na verdade Aqui eu estou usando Porque quando você dá Um new integer Se o que você passar É uma string Ele converte para inteiro Tá? Então ele Pegou a minha entrada De dados Converteu para inteiro E eu adicionei Se eu tentasse escrever Aqui uma outra coisa Tá? Por exemplo Eu vou comentar isso aqui E vou dizer que Número é String Número Que é igual A Entrada Certo? O que vai acontecer Aqui? Ele vai dizer Oh Companheiro Você tinha falado Que essa porcaria Era integer Certo? Agora você me vem Com milongas E quer usar String Não pode Certo? Se você falou Que essa porcaria É integer Tem que continuar Sendo integer Então isso ele não faz Se você não usar O genérix Percebeu? Ele aceitava Qualquer coisa Então o genérix É um compromisso Que eu assinei Ele só vai exigir Que seja integer Então você não pode Fazer isso Isso aqui Dá erro Se fosse assim Tem que ser Assim Certo? Ok? Então essa é a Primeira coisa O genérix Ele faz Uma verificação Ele garante Para mim Que só vai ser Aceitado Aquilo Certo? A segunda coisa É que na hora De usar Eu não preciso Mais ficar Fazendo cast Na hora De dar o get Aqui Você lembra Que eu tive Que fazer um cast Eu não preciso Mais de cast Por que eu não Preciso mais de cast? Porque se eu garantir Na origem Na procedência Que vai ser integer Na hora de usar Eu já sei Que vai sair integer Então eu não preciso Falar nada Com o Java Ele mesmo Já vai Usar isso Como intese E você pode Usar aqui Embaixo Alguma dúvida Sobre isso? Todo mundo Entendeu isso? Então Eu estou mostrando Para vocês O generics Da perspectiva Do cliente Certo? Quem está Usando o generics Ok? Agora eu vou mostrar O generics Da perspectiva De quem Desenvolve Com o generics Certo? Que foi aquela coisa Que Deus E quisera Na aula De generics E eu tive Que apertar O F1 E chamar O Gabriel Para me ajudar Bom Eu tive Que usar Um exemplo Eu fiquei Pensando Em casa Um exemplo Muito simples De generics Certo? E não tem Nem nos tutoriais De Java Ninguém Fez um exemplo Muito simples De generics Todo mundo Amarelo Talvez não exista Um exemplo Muito simples De generics Na hora de você Implementar Genetics Certo? Então eu inventei Um Que vocês vão Tem que fazer Alguns Eu fiz Alguns Arredondamentos Certo? Bom Vamos lá Vamos ver um generics Eu quero que vocês Olhem aqui Porque agora Na hora de implementar Genetics Vocês tem que pensar Duas coisas E ele vai sempre Para o começo Existe o Unconstrained Genetic Genericity Quem falou sobre Unconstrained Genericity Foi o próprio Meier No artigo dele O que que é Unconstrained Genericity Certo? Eu quero que o cara Se comprometa Na hora de criar O negócio Tá certo? Mas Mas Certo? É Eu não vou Estabelecer Restrições Do tipo Que ele pode Escolher Ele pode Escolher Qualquer um Certo? Ele pode Escolher Qualquer tipo Que ele queira Tá bom? Ele põe o tipo Lá E eu Boa Certo? Eu não vou dizer Olha Pode ser É como o vector O vector Você pode escolher Qualquer tipo E botar ali Qualquer um Ele vai fazer Um vector Daquele tipo Depois de ser Comprometimento Você tem que Seguir aquele Mas pode ser Qualquer um Então o vector É um Unconstrained Certo? Como é que eu Implemento um Unconstrained? Eu implemento um Unconstrained Da seguinte maneira É Bom, tem várias Formas de usar Genetics Eu vou mostrar Uma delas Tá certo? Senão a gente vai ficar Com uma mistureba De vários tipos Eu não quero fazer Isso hoje Então você pode Chegar e declarar Sua classe E dizer Esta classe Ela trabalhará Com generics Certo? Como é que eu falo Que essa classe Trabalhará com generics? Eu coloco Ao lado do nome Da classe O menor Maior E escolho Um nome Para representar Aquele generics É um nome Certo? O nome que eu quiser Tá? T, por exemplo É um nome um pouco criativo Mas é um nome T Uma classe Pode ter quantos Generics Você queira Ah, eu posso fazer Três generics? T, K, N Pode Quer dizer que são Três tipos Que o usuário Vai definir na hora De usar Você pode botar Quantos você quiser Eu estou definindo um Para começar devagar Certo? Bom É Aí Eu vou fazer o seguinte Cara Eu tive que dar Umas arredondadas Para tentar fazer Um exemplo simples Ficou ruim Se alguém um dia Tiver um exemplo melhor Por favor Me diga E eu vou botar Aqui nas minhas aulas Esse exemplo É o seguinte Eu criei um cara Que vai me dizer Quem é o maior De dois caras Ele vai me dizer Tem dois caras Eu vou dizer Quem é o maior Certo? Não é um bom exemplo Porque eu criei Um unconstrained Genetic Mas na verdade Na verdade Nem todos os objetos Do Java São comparáveis Certo? Então esse exemplo Não é um bom exemplo Mas Vamos fazer de conta Que todos os objetos Do Java Fossem comparáveis Tá certo? Você não tem que me ajudar Nessa Nessa questão Para você entender O conceito de genérico Certo? O que eu vou fazer? Bom Eu tive que fazer um teste Aqui Que se todos os objetos Do Java Fossem comparáveis Eu não precisaria Ter feito É o seguinte Quando um objeto Oi É uma interface É uma interface Então é isso Que eu ia falar agora Quando um objeto Do Java É comparable A classe dele Implementa a interface Comparable Certo? Então toda Objeto Toda a classe Do Java Que é comparável Implementa a interface Comparable Certo? Então a maracutaia Que eu fiz Foi Eu testo Se o primeiro objeto É comparable E eu testo Se o segundo objeto É comparable Certo? É claro que Vocês poderiam dizer André Nesse caso Não poderia ser Unconstrained E não deveria mesmo Certo? Mas Vamos fazer de conta Que todos os objetos São comparáveis Eu não consegui Achar um exemplo Mais simples Tá certo? Bom O que eu fiz foi Se eu testei E eles são realmente Instância Eu forcei a amizade E disse pro Java Esses dois caras São comparáveis Então eu fiz um cast Tá vendo? Então eu criei Duas variáveis Comparable Fiz um cast E atribuí As duas São comparable Bom agora Porque eu já tinha Testado em cima Certo? Ah e se uma delas Não for comparable Vocês estão vendo Que eu iniciei A variável com null E ele vai retornar null Certo? Se elas forem Comparable Significa que Ambas implementam O método Compare to Que funciona como No C Certo? No C não é compare No C é outro Prépto Strcomp Ah mas é só pra string É não sei Não sei se tem um Bom enfim É que o strcomp Tem essa história De que é Menos um Se quem está chamando For menor Não 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 é Não é quem está chamando Porque não é orientador objeto É se o primeiro For menor que o segundo É isso Zero se eles forem iguais E um se o segundo For maior do que o primeiro Uma coisa assim Bom Aqui é a mesma coisa Se o VC1 For menor do que o VC2 Ele vai retornar Um número negativo Se for igual Vai retornar zero Se for maior Vai retornar Maior que zero Aí até se ele for maior que zero Quer dizer que VC1 É maior do que VC2 Aí eu retorno o VC1 Se não Eu retorno o VC2 Oi Certo? Alguma dúvida aí? Todo mundo entendeu? Bom No que que o generics Me ajuda? Por exemplo Eu posso dizer Olha Quer saber? Eu só aceito Comparação de caras Do mesmo tipo Eu posso querer dizer isso Eu decidi que vai ser assim Eu não quero que o cara Compare uma string Com um inteiro Que não faz sentido Eu quero que o cara Compare duas coisas Do mesmo tipo Certo? Bom Então eu disse Olha Existe um generics T Certo? E a minha função Greater Vai retornar Este T Alguma coisa Que é deste tipo T Que você disse Que você se comprometeu Na hora que você Declarou a classe E instanciou o objeto Certo? E O resultado Então vai ser T É deste tipo T Certo? Eu vou retornar um T E os dois parâmetros Que você está comparando Tem que também ser Do tipo T Certo? Então você tem que ser Consistente com este tipo Oi Por que o que? Vai ser o que? Vai ser o que? Vai ser o que? Não, não T T não Não implementa não Eu não fiz Construindo T é qualquer objeto Sim Mas espera aí Em que momento Que eu estou sabendo disso? Na compilação Ou na execução? Na execução Sim Na compilação Java não tem como saber Que T é comparable Não tem Certo? Por que não? Porque eu fiz Unconstrained Certo? Certo? Eu fiz unconstrained Ok? Se eu fizesse Constrained Eu vou mostrar No próximo exemplo E aí eu tenho que dizer Que o T Estende Certo? Alguma coisa Que eu quero Que ele atenda Certo? Certo? Aí Como eu estou dizendo T é qualquer um É alguém que o usuário Se comprometeu É T Mas pode ser Que ele não seja comparable Pode ser Certo? É por isso que eu estou dizendo Que esse é um exemplo ruim Mas eu não achei o mais simples E se esse Para ser um bom exemplo De unconstrained Todas as classes Java Deveriam ser comparable E eu não deveria testar É Se ela é comparable ou não Eu não deveria testar Eu só deveria Chegar lá E E dar o compare to Que é o que eu gostaria Mas não é o caso do Java Certo? Como eu não achei um exemplo melhor Eu estou com esse Por enquanto Depois se alguém tiver um exemplo melhor Pode me dizer Que eu Certo? Tudo bem? Alguma mais Alguma dúvida Nesse sentido? Vamos ver Como é que eu uso Esse generics Tá? Então Na hora de usar Esse generics Quando eu Declaro o comparison Eu tenho que dizer Qual é o tipo Que eu vou usar Então eu me comprometi A usar inteja Certo? E na hora de instanciar Eu tenho que instanciar Naquele tipo Ou no subtipo Certo? E daí Ele aceita Por exemplo Que eu use O compare E testa Se esse inteiro É maior do que esse inteiro No que esse generics Me ajudaria? Esse generics Me ajudaria Se eu tentasse Por exemplo Comparar um inteiro Com uma string Então vamos ver Que eu botei aqui X Que é uma string Certo? O que que o Java vai fazer? Vai dar erro Porque ele diz Não, não, não Você me disse Que os dois seriam Do tipo integer Então eu só aceito integer Eu não aceito outra coisa Certo? Então ele só vai deixar Comparar integer com integer Float com float String com string Certo? Ele não vai deixar Comparar Tipos de dados Diferentes Foi isso que eu ganhei Usando o generics Aqui Certo? Note que ele reproduziu Ele replicou o tipo integer Para os dois parâmetros Não foi para um só Tá? Porque os dois são T Ok? Então ele vai me garantir Em tempo de compilação Que eu só vou usar inteiros Ou que eu só vou usar Dois caras do mesmo tipo Sempre O tipo que eu declarei Na hora que eu criei o objeto Entenderam isso? Alguma dúvida? Eu estou mostrando Um exemplo mais simplório Tá certo? De generics É porque generics É um universo Certo? Bom Agora tem o Constrained generics Certo? O constrained generics É quando Eu quero dizer para o cara Olha Eu só aceito Coisas Dentro De um certo Contexto Dentro de um certo Eu aceito que você diga Qual é Mas não pode ser Qualquer um Certo? Então vamos ver um exemplo Que foi um exemplo Na verdade Que a gente fez Naquela outra aula Que deu umas confusões Certo? Que é o nosso Statistics Generics Bom No meu Statistics Generics Eu quero usar um Generics Certo? Esse também É um exemplo Ruim Mas novamente É difícil Cara Tentar pegar Exemplos mais simples E usar Genetics Esse também É um exemplo Ruim Eu vou dizer daqui a pouco Por quê Mas Ok Eu tenho Um Eu tenho um cara Que faz estatística Certo? De números Só que eu quero Que você se comprometa Antes Que número Que você quer É só com inteiro É só com float Você tem que dizer antes Certo? Mas eu não aceito Que você defina Qualquer generics Só pode ser Um subconjunto Dos generics Por exemplo Eu posso dizer Que é Extends number O que quer dizer isso? Você pode definir Qualquer tipo Contanto que ele seja Herdeiro de number Certo? Integer Float Boolean São tipos Que são herdeiros De number Ou seja Os wrappings Dos números São todos Herdeiros de number Em outras palavras Eu estou falando Para o Java Eu aceito um número Tá? Bom Oi Isso é Extends number Para qualquer É Herdeiro Ou qualquer Herdeiro direto? Não Qualquer nível De herança Qualquer nível De herança Qualquer nível Qualquer nível Tá? Bom Aí É o mesmo Exemplo Aqui Aqui foi um Exemplo Que eu fiz Naquela aula Em que A partir do momento Que eu defini O type Eu posso Por exemplo Ter um Vetor Daquele valor Ali Certo? Daquele tipo Certo? Então eu vou ter Um vetor Que vai guardar Alguma coisa Daquele tipo Vai guardar Numbers Certo? É Bom Eu poderia ser cliente Do vector E repassar o generics Para baixo Mas eu vou fazer Eu vou simplificar o negócio E vou dizer Tudo bem Eu criei um vetor De objetos Infelizmente Ainda não dá para eu dizer Que eu estou criando Um vetor de type Certo? É uma pena Mas Eu vou usar Um cast Aqui Eu vou criar Um vetor De objetos E vou dizer Para o Java Eu lhe garanto Que esse cara É type Que é o tipo Do generics Eu lhe garanto Isso Certo? Bom Aí na hora Que eu der um add Eu vou receber Um valor Do tipo type Certo? E aí eu vou Colocar ele Numa certa posição E vou incrementar A posição Então essa posição Vai colocando Coisas no vetor Né? E aí O sum O sum é que é o problema O ideal seria Que eu conseguisse Retornar a soma Do mesmo tipo Que o generics Certo? Tá? Dá para fazer? Dá Mas é bem complicado Certo? Porque aí É difícil generalizar Pelo seguinte Eu acho Que todo o number Devia ter um método Add Para adicionar Dois numbers Mas ele não tem Se todo o number Tivesse um método Add Para adicionar Dois numbers Certo? Isso estaria resolvido Certo? Porque o meu desafio Aqui é Como é que eu vou Somar os caras Se eu não sei De que tipo eles são Certo? E aí Complicou minha vida Tá? É Porque É É O Java Que é um compromisso De que tipo é o cara Para poder fazer a soma Certo? E aí Eu tive que usar o float Porque o float É mais Digamos assim É Tem ponto flutuante E tarará Então o inteiro Pode ser mapeado Com float Então eu botei em float Certo? Eu poderia usar Uma estratégia mais Se eu quisesse Realmente voltar Ao tipo Eu poderia usar Uma técnica Em que eu ia testando Tipo por tipo Integer Float Essa também não é Uma boa estratégia Porque se o cara Acrescentar mais um cara Embaixo de number O meu algoritmo Passa de funcionar Corretamente Se você tentar Usar aquele novo tipo Certo? É O ideal seria Como eu falei Eu não sei porque não tem Que o number Tivesse o método add Certo? Mas vamos imaginar Agora Tem esse cenário Que eu não tenho Infelizmente eu não tenho Então o que eu fiz Foi que declarava uma variável Float Fui pegando Float Velo dos números Somei e retornei Então é importante Nesse exemplo O importante Nesse exemplo É que na hora De entrar os dados Certo? Ah não Não é esse cara não Esse aqui é sem o generics O generics Ué Ah eu não fiz Eu não fiz a rotina Que usava não Eu acho que eu não fiz Tá Então Deixa eu dar um Pera aí Deixa eu fazer o seguinte Eu não tinha criado Eu acho É que tem o estatístico Sem o generics E tem o estatístico Com o generics Tá Então eu vou botar aqui App Gen 02 Statistics Na verdade eu vou botar Statistics Generics Então o estatístico E generics Vai ser o estatístics O programa que usa O estatístics Com o generics Certo? Bom Oi Deixa eu usar aí Extend Você pode usar Implenentes Na Decladação Com o generics Eu acho que eu uso Extend do mesmo jeito É porque na verdade Você está falando De tipo Entendeu? Extend para a produção É porque você está falando De tipo Certo? Então quando você está Falando de tipo Você está falando De uma subinterface Ou alguma coisa assim No fundo você dá Um extends Porque na verdade É assim Bom A gente faz daqui a pouco Para ele Quando você dá o tipo Se ele for extends Uma interface Eu estou exigindo Que o cara que venha Venha Com aquela interface Ou uma subinterface Daquela Você entendeu? Porque no Java Quando você usa A interface Você usa a interface Com uma classe Na hora de usar Concorda? Você declara a variável Da interface A mesma coisa Você vai fazer Com o generics Tá Porque quando Uma interface Especializa Outra interface Você usa Extend Entendeu? Bom Se esse exemplo Usa generics Na hora de usar Aqui vai ser O statistics Generics Tá Então eu posso dizer Que eu estou criando Um vetor de Integer Por exemplo Certo? Aí na hora de instanciar A mesma coisa Integer Certo? Como eu falei para vocês Se vocês quiserem Por exercício Vocês podem declarar Como number Só que vocês vão ter Alguns problemas De generalidade Na hora de usar Então vamos usar Como generics Aqui Note Na hora de dar o add É legal Porque ele garante Para mim Que esse número Que eu vou adicionar É sempre inteiro Ele vai garantir Isso para mim Tá Se eu tentar adicionar Uma string Certo? Ele vai dar erro Tá Ele vai dar erro Porque esse cara Não é Integer É a mesma coisa Que eu já mostrei Do generics Certo? Agora O que é um Constrainer Genetics? Ah, eu quero fazer Um statistics De string Aí eu já vou dizer Não, não pode Não pode Porque string Não é subclasse De number Certo? Então esse não pode Ele não aceita Tem que ser Qualquer generics Que seja Subclasse De number Aí ele vai Aqui o resto Do programa É igual Ele vai adicionando E no final Ele mostra Soma Tá Beleza? Alguma dúvida Desse código Aí? Todo mundo Entendeu? Tá Aí agora A pergunta Do Lucas Tá aqui Ó Vamos pegar Esse cara aqui É sempre arriscado Fazer coisas Com generics On the fly Vamos lá Comparison Constraining Vamos chamar Certo? Comparison Constraining Então Comparison Constraining A gente vai alterar E eu não quero Que ele aceite Qualquer coisa Eu só aceito Caras que É Implementam A interface É Comparable Então eu dou Extends Comparable Certo? Beleza Certo? Agora meu código Fica mais simples Por quê? Porque eu não preciso Mais testar Se esse cara É em instância De comparable Porque o sistema Não vai mais Aceitar nada Que não seja Comparable Então eu não preciso Fazer mais nada Disso O código Agora Pode ser assim Eu só vou pegar O VC1 Que eu sei Que é Comparable Certo? O V1 Que eu sei Que é Comparable E vou comparar Com o V2 Pronto É assim Que vai ficar O código Agora Por que ele vai Ficar assim? Porque eu garanto Que ele é Subclasse de Comparable O Java está dando Um warning ali Mas eu não vou Falar sobre isso Agora É porque O Comparable Também tem Um genérico Tá certo? Mas se eu falar Isso hoje Vocês vão pirar Na batatinha Porque é uma espécie De coisa meio Recursiva Eu não vou falar Isso agora Certo? Então vamos deixar Isso pra lá Por enquanto Depois se dever Tempo Em outra aula Eu falo mais Sobre isso Certo? Porque esse Comparable Pode ter um Genérico Associado a ele Tem Na verdade Faz de conta Que nesse caso Eu vou deixar O warning Então T1 e T2 São Comparable Certo? E é isso Que eu ganho Fazendo Constraint Certo? E aí É Fica desse jeito O código Que vai Usar É igualzinho Tá? É igualzinho É É Não faz diferença nenhuma A única diferença É que ele não vai conseguir Declarar Coisas que não são Comparable Certo? Então Ele vai ficar igualzinho Aqui vai ser Comparison Comparable Certo? Aqui também Comparison Comparable Tá? E o resto Vai ficar igual Tá? Agora O que que O que que ele tá mexendo Com o saco? Constraint Ah? Ah É Constraint Tá Constraint Pronto Beleza Qual é a vantagem De eu fazer Constraint É que se eu tentar Botar um Genetics Que não seja Comparável Ele não vai aceitar Não é legal isso? Show de bola Né? Tudo bem? Todos estão felizes E satisfeitos? Perguntas? Se quiserem perguntar Perguntem Porque agora a gente vai Entrar na parte Do Oscar Olha Olha o Oscar Agora vai Tá Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar vocês Fazendo um exercício Enquanto o Oscar Prepara O setup dele Então eu vou deixar vocês Que não seja Fazendo um exercício